Quero ver você jogando suja, hein? Presta atenção que agora já tá liberada a sedução Todas as meninas foco na concentração E divina mente vem descendo até o chão, até o chão Presta atenção, sente o grave que vai começar a percussão Foco na batida, não esquece do carão, não E divina mente vem descendo até o chão, 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 chão Sensualiza, cai na pista, atrevida vai bandida Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Sensualiza, cai na pista, atrevida vai bandida Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver você jogando suja, vai Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver você jogando suja, vai Presta atenção que agora já tá liberada a sedução Todas as meninas focam na concentração E divina mente vem descendo até o chão, até o chão Presta atenção, sente o grave que vai começar a percussão Foco na batida, não esquece do carão, não E divina mente vem descendo até o chão, no chão Gostosinho vai, no chão, gostosinho vai Sensualiza, cai na pista, atrevida, vai bandida Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Sensualiza, cai na pista, atrevida, vai bandida Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Sensualiza, cai na pista Atrevida, vai bandida Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Quando mexe o bumbum, enlouquece qualquer um Bumbum, 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 bumbum Eu quero ver você jogando sujo, vai! Bumbum, 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 bumbum Quero ver você jogando sujo, vai!